Música Música Noturno que começa agora traz para você o show do saxofonista e flautista Mauro Senise e o convidado Gabriel Gesti, que é pianista, acordeonista e compositor. Mauro Senise iniciou seus estudos aos 20 anos, tendo como mestres a flautista Odete Ernest Dias e o saxofonista Paulo Moura. Tocou e gravou com Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Wagner Tis, Luiz Eça, entre outros grandes nomes da música instrumental brasileira. Junto com o baterista Pascoal Meirelles, Senise é fundador do grupo Cama de Gato, com o qual se apresentou na Europa e nos Estados Unidos. Há 22 anos mantém um duo com o pianista, compositor e arranjador Gilson Peranzetta. Juntos tem oito discos gravados. A carreira de Mauro é das mais sólidas. Então, vamos à música. Com vocês. Legenda Adriana Zanotto Música 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 Música